No fim do mês passado, a Aparecida decidiu flexibilizar o funcionamento de atividades comerciais. As medidas de segurança foram mantidas e as pessoas voltaram às ruas. Aqui na região da Avenida Igualdade, no Garavelo, por exemplo, o comércio funciona normalmente. Dentro do possível, com o uso de máscaras, álcool em gel e sem aglomeração nas lojas, a vida vai voltando ao normal, ou pelo menos a este novo normal. Nós quer que volta logo, normaliza, porque as coisas cada dia estão mais difíceis. Graças a Deus está se normalizando sim. Graças a Deus está tendo movimento. Antes de se reabrir o comércio em Aparecida, a testagem foi ampliada, passando de 15 testes para mais de 300 por semana. Até agora foram 139 casos da Covid-19 registrados aqui na cidade. De destes, 67 pessoas já estão recuperadas. 11 estão internadas em tratamento e o restante é acompanhada em casa. No momento, entre pacientes da Covid-19 e também de outras doenças, a ocupação nas UTIs, tanto adulto quanto pediátricas, é de 50%. A rede de saúde tem hoje 123 leitos disponíveis só para o combate ao coronavírus. Os pacientes da cidade de Aparecida de Goiânia receberão tratamento aqui na cidade de Aparecida de Goiânia. E claro, nós vamos não só, estamos trabalhando para ampliar ainda mais o número de UTIs e de semi-UTIs, mas ao mesmo tempo também nós vamos estar aumentando a fiscalização, orientando. Até aqui foram registradas cinco mortes pela doença em Aparecida. O quadro é analisado dia a dia. Por enquanto, tudo segue dentro do planejamento. Mas se a coisa apertar, o relaxamento pode ser revertido. Nós não podemos chegar em 70% dos leitos de UTI ocupado. Se isso ocorrer, independente da posição do governador ou do presidente, automaticamente nós fechamos a cidade. Daí a importância de todos continuarem se cuidando. Todo mundo se responsabilizar para que nós possamos realmente estar gradativamente voltando às nossas atividades, mas sabendo que a doença está aí e que ela pode ser grave para muitas pessoas.